Você sabe o que é Astronáutica? Gosta de falar sobre foguetes, satélites, ondas, astronautas? Tudo isso é conteúdo do nosso curso. O curso de Astronáutica começa do dia 21 até o dia 24, das 19 até as 20h30, segunda à quinta-feira. Quer saber mais informações? Procure nosso site Planetário do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.